Olá gente, diretamente aqui da minha sala com as novas diretrizes de economia, a única refrigeração é este pequeno ventilador Vou fazer aqui uma correção, no final eu fiz um erro na correria, as contas não são feitas com as FN, as contas são feitas com a própria F As FN, no caso para um N fixado é FN, ela é simplesmente um marcador, um marcador ali para decidir quem são os pontos que voltam para o mesmo beta N Tal que FN a menos 1 desse beta N é ilimitado, isso sempre vai ter por causa da versão do pressing down Então a gente tem FN de delta N igual a beta N, eu posso pegar esse delta N arbitrariamente grande porque o conjunto é ilimitado Logo, dados que se e zeta maior do que beta N, eu ajeito ali um delta N conveniente De modo que tanto que se e zeta fiquem nesse intervalo, e aí pela definição topológica do FN, que usa a continuidade da F A gente vai ter que aí as diferenças em módulo, tanto para xi quanto zeta com relação ao delta N vão ser menores do que 1 sobre 2 AN E aí brincando com módulos, eu tenho que o módulo de F de xi menos F de zeta vai ficar menor do que 1 sobre N Está certo? É isso Um bom ventilador para vocês aí